Oi gente, aqui é a Karina Gama e no vídeo de hoje eu vou trazer tudo o que você precisa saber para escolher a sua barra própria, realizar esse sonho da barra própria que muitas polidancers têm, tá? Mas antes da gente seguir para o vídeo, né, para as minhas dicas, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrita, de dar o like nesse vídeo, de compartilhar muito, tá? Para que chegue a mais gente, mais polidensas possam assistir. Então, vamos para o vídeo. Então, lindonas, eu separei, eu trouxe aqui meu caderninho e eu aconselho a vocês já pegarem um caderninho e uma caneta também para anotarem as dicas que eu vou passar para vocês, tá? Então, como eu falei, né, como está escrito aqui, o assunto de hoje é sobre a nossa barra própria, nossa tão sonhada barra própria, né? Então, se você faz polidense, assim como eu, você provavelmente já teve aquela vontade de adquirir a sua barra, né? E eu vou dizer tudo o que você precisa saber e analisar antes de comprar a sua barra, tá? Então, o primeiro ponto é, para quem é indicado? O que acontece? Muita gente começa a fazer poli e logo nos primeiros meses se empolga muito e já fala Ah, eu vou comprar uma barra para treinar em casa. Então, assim, calma. Eu, Karina, não aconselho você a comprar uma barra se você é muito iniciante no poli. Primeiro porque é super irresponsável você treinar sozinha em casa, sem a ajuda de um instrutor, né? Se você não tem ainda uma consciência corporal legal, se você não conhece muito ainda sobre o poli, você pode acabar se machucando. Então, não é legal. Agora, se você já tem um tempinho de poli ou se você vai treinar em casa, fazer aulas online, né? Vai ter um certo acompanhamento, aula particular e tudo mais, aí sim eu indico, tá? Ou se você quiser também usar como treino complementar, né? Além das suas aulas presenciais. Mas eu aconselho que você já tenha alguma experiência no poli. Não estou falando que você precisa ser super avançada, não. Mas que tenha pelo menos aí uns seis meses de aula, já conheça as principais travas, tá? Para, né, não ter nenhum acidente em casa. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Eu separei alguns tópicos para facilitar a vida de vocês. Então, o primeiro tópico que eu vou deixar aqui em algum canto do vídeo é sobre o espaço para você instalar a sua barra, tá? Como assim o espaço para instalar? Antes de você comprar a sua barra de poli, você tem que pensar aonde você vai instalar a sua barra, tá? Você não pode instalar a sua barra em qualquer lugar, num lugar minúsculo, onde você não tem espaço para você fazer as coisas. Então, é muito importante você ver exatamente o espaço que você quer instalar essa barra. Eu aconselho que, para você ter a sua barra de poli, se você tenha um lugar que você consiga ter tanto na frente, quanto atrás, quanto de um lado, quanto do outro lado, ou seja, todo o redor da barra, pelo menos um metro e meio, tá? Então, um metro e meio da barra para frente, um metro e meio da barra para trás, para um lado e para o outro. Por quê? Porque assim você vai evitar, né? Correr o risco de bater na parede, quando for fazer um giro, alguma coisa do tipo, se machucar. Então, óbvio, você pode. Se tiver espaço um pouquinho menor, quiser comprar a sua barra, ok. Não estou falando que você não pode. Mas o ideal é que tenha mais ou menos um metro e meio para ser mais confortável mesmo de treinar, tá? Outro ponto, segundo ponto importante, ainda falando sobre o espaço, né? A altura, né? Você tem que medir qual que é o pé... Se eu não me engano, é pé direito que fala. Se não for, eu coloco aqui em correção. Você tem que medir o pé direito da sua casa, do seu... Enfim, seja de onde for que você vai instalar a sua barra, tá? Não tem uma altura mínima, mas assim, uma altura legal, eu diria que é a partir de três... Mais ou menos uns três metros de altura ou um pouquinho mais é um tamanho legal para você poder ter a sua barra. Menos de três metros, você pode ter a sua barra, sim. Só que vai ser uma barra mais baixa, você não vai ter tantas possibilidades, né? Não vai conseguir subir tanto e tudo mais. Mas ainda assim, você consegue, sim, comprar barras menores de três metros. Mas eu, Karina, aconselho você ter barras de pelo menos três metros em diante, porque quanto maior a barra, mais possibilidade você tem. Ok, então o nosso primeiro tópico foi sobre o espaço. É isso, ver se você tem um espaço ao redor da sua barra ideal para você instalar, né? E a altura. O segundo ponto que nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá? São sobre as adaptações, tá? Como assim adaptações? Para você instalar a sua barra de colidência, você precisa que o local que você for prender essa barra, ou seja, tanto o teto quanto o chão, eles precisam ser firmes, ser rígidos. Eles não podem ser feitos de materiais que não te deem segurança. Então, por exemplo, um teto de gesso ou outro material que seja mais fino, não seja tão rígido, tão forte, não vai servir porque não vai te dar segurança. Mas calma, porque tudo tem solução. E são essas soluções que eu quero trazer para vocês, tá? Eu, por exemplo, vou dar o exemplo da minha barra. A minha barra de colidência fica na garagem da casa da minha mãe. Só que lá na garagem o teto era imenso, porque o teto faz um negócio assim. E eu queria botar a barra mais ou menos ali no meio da garagem. E aqui no meio era muito alto, tipo 6 metros. E eu não ia comprar barra de 6 metros, né, gente? Então, eu, na época, falei lá com a marca que eu fui comprar minha barra. E eles me deram essa solução, que é o quê? Uma viga de metal. Então, se você tem um teto de gesso e também não consegue furar ele para colocar, de fato, presa na laje. Ou se você tem um teto muito alto como o meu. Ou seja, qual for a sua situação, que você não consiga ter um teto, por exemplo, rígido. Você consegue ter essa solução, que é uma viga. Vou ver se eu consigo trazer uma foto para deixar aqui para vocês. Mas é uma viga de metal, que ela é presa de uma parede a outra. Então, ele prende uma parede a outra, lá em cima. E a sua barra, ela vai ser, vai ficar presa, vai ficar fixa nessa viga de metal. E não no teto em si, tá? Então, assim como esse tipo de adaptação, existem outros tipos de adaptações que se você, por algum motivo, achar que seu teto ou seu chão não é seguro, você pode entrar em contato com as marcas que eu vou deixar no final do vídeo, as minhas indicações, que provavelmente ela vai ter uma adaptação para você, tá? Então, não se desespere, porque normalmente tem uma solução. Nosso terceiro ponto do vídeo de hoje são sobre os tipos de barra. Vamos lá. Então, nós temos a barra estática e nós temos a barra giratória, tá? A maioria das barras, hoje em dia, elas têm essas duas funções, tanto estática quanto giratória. Porém, existem ainda também no mercado barras só estáticas, tá? Então, antes de você comprar a sua barra de polidense, você precisa decidir se você quer uma barra só estática ou se você quer uma barra que seja estática e giratória. Caso você opte por essa segunda opção, a gente também tem vários tipos de travas para você deixar a barra, né? Mudar ela do estático para o giratório. A gente tem aquela opção que é mais antiga, vou ver se eu consigo também uma foto para deixar aqui para vocês entenderem, que é um parafusinho que ele tem a barra e tem uma chavinha. Então, você tem que girar o parafusinho para sair com essa chavinha. Tirei o parafusinho, ela fica giratória. Para ela ficar estática, coloca o parafusinho e gira perto o parafusinho com essa chavinha, tá? Então, a gente tem essa opção de trava. A gente tem uma outra opção de trava que é um... É como se fosse um metalzinho, como se fosse um parafuso grande que ele enfia um buraquinho ali na barra. Se ele estiver lá dentro, a barra está... É... Gente, deu branco. Está fixa, né? Não está giratória. Estática, está estática. Se você tirar, tchum, virou giratória. Então, é um outro tipo de trava que é um pouco mais rápido, né? Mais fácil de você manusear ali na hora, que ele só coloca e tira. Também vou ver se eu acho uma foto para vocês, tá? Um outro tipo mais fácil ainda é o tipo quick lock, que ele basicamente... Você sobe... Também vou ver se eu acho uma foto para vocês entender o que eu estou falando. Você tem a base do pole e tem um negócio redondo assim em cima dele que é como que é a trava. Então, se ele estiver ali junto com a barra, junto com a base, ele está no estático. Se você puxar para cima e ele vai fazer um barulhinho, ela já fica girando. E para travar de novo, só descer, tá? Então, você precisa decidir isso, tá? Se você quer estática, estática giratória. E qual que é o tipo de travamento, de mudança, né? De uma opção para outra, da estática para a giratória que você prefere, tá? E, obviamente, que isso influencia diretamente no preço, né? As barras mais fáceis de trocar ali para o giratório são, obviamente, mais caras do que as que dão um pouquinho mais de trabalho. Aí fica aí para vocês escolherem. Agora nós vamos para o nosso quarto tópico de hoje, que são os modelos da barra de polidense. Então, esse tópico é muito importante. Hoje em dia, existem diversos modelos de barra de polidense, tá? Eu vou citar os modelos que eu, Karina, conheço e vou mostrar para vocês as diferenças, para você ver qual que você prefere, qual que é mais adequado para você, tá? Então, nós temos... Nós temos a nossa barra inteiriça, a parafusada, que é a barra inteira que você parafusa tanto no chão quanto no teto, tá? A gente tem a barra inteiriça de pressão. Então, essa barra, ela não é parafusada. Então, se você mora, de repente, de aluguel, em algum lugar que você não pode furar o teto ou o chão, essa barra também é legal para você, porque aí você consegue prender ela só na pressão, tá? Tanto em cima quanto embaixo. E também, se você for se mudar, quiser sair, é super prática. Já tirou a pressão, saiu, ok. Nós temos a barra desmontável. Vou ver se eu acho uma foto, caso você não saiba da barra que eu estou falando, para você entender. A barra desmontável é uma barra que ela vem em pedaços, ela não vem a barra inteiriça, só acho que a barra inteiriça é assim. A barra de pressão, ela vai vir recortada em vários pedacinhos que encaixam no outro e você consegue... E no final, ela vira uma barra grandona, né? Só que ela é boa porque você consegue desmontar ela, ela normalmente vem em uma caixinha, alguma coisa para você conseguir levar de um lugar para o outro. Então, essa barra é muito boa para você que, de repente, viaja muito, ou muda de casa com muita frequência, ou que quer levar, às vezes, para fazer um ensaio fotográfico em algum lugar. Enfim, é boa para você que, às vezes, não tem um lugar fixo, não pode deixar a barra de parar o tempo todo. É uma opção muito legal, tá? Então, é a barra desmontável. A gente tem o palquinho, nosso famoso palquinho de pole, com certeza você deve ter visto também, que é, literalmente, um palquinho onde a barra está presa ali no palco e em cima ela fica solta. Porém, essa barra que é um palquinho, é legal também se você, de repente, trabalha com o pole, que aí ele vai para fazer foto, para fazer evento e tudo mais. Mas ela é meio bamba, justamente porque ela não está fixa no teto, né? Então, conforme você vai usando ali ela, você vai fazendo os movimentos, ela é meio instável, né? Então, tem esse pequeno probleminha aí, tá? E nós temos a barra articulada, tá? A barra articulada, eu acho que ela é de uma marca específica, que eu vou deixar as dicas daqui a pouco das marcas, tá? Ela é muito legal para quem tem um estúdio e quer aproveitar o espaço de outras formas ou para você que quer colocar em casa, mas não pode deixar ela ali o tempo todo, né? Que é uma barra que ela é interiça e aí no chão ela fica na pressão e no teto ela fica presa. E ela tem uma espécie de uma roldaninha, enfim, que ela é articulada, então ela consegue dobrar. Então, ela está aqui, ela está presa no teto e ela simplesmente faz isso. E você consegue prender, ela fica no teto assim, deitada em cima e você consegue usar a sala para outras atividades. Então, eu estou ali fazendo o pole, e botei na pressão embaixo e minha barra está aqui. Quero guardar, ela dobra, continua presa aqui no teto e essa partezinha você prende num ganchinho no teto também e a sala fica livre para outras coisas, então também é uma pressão muito legal. Agora, eu vou deixar para vocês a indicação de três marcas de pole, não é publi, tá? É só porque realmente as barras que eu já testei e que eu gosto, que são a Levite, a Ali, pole fitness, e a Gaia, tá? Eu, particularmente, gosto dessas três marcas, acho que são marcas que têm barras de pole boas, de qualidade, aderentes, seguras. Então, quando você for comprar a sua barra, você pode ser que ache barras de pole fitness mais em conta no Mercado Livre ou em sites da China, em outros lugares, mas provavelmente não são barras boas, de qualidade boa e é uma coisa que é muito importante você ter segurança e ter qualidade, né? Na hora que você for comprar a sua barra. Então, não comprem em qualquer lugar. Bom, gente, eu acho que é isso. Tentei passar, assim, um resumão pra vocês. Então, antes de vocês escolherem a barra de vocês, pensem em todos esses detalhes. Pensem no lugar que você vai instalar, se você tem espaço. Pensem em como você vai fazer essa instalação, se você precisa de alguma adaptação ou não, se você já consegue botar no seu chão e teto lá original. Pensem se você quer fixa ou se você quer fixa diretória, se você quer depressão, articulada, desmontável, parafusada. Tem, assim, muitas possibilidades. Eu acho que tem barra pra todos os tipos de pessoas. Então, com certeza, você vai conseguir encontrar a sua barra ideal, a sua barra dos sonhos. e eu espero que eu possa ter ajudado você a realizar esse sonho da barra própria, tá bom? E se você tiver alguma dúvida que eu não consegui esclarecer nesse vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todos os comentários. E se tiver também alguma dica de conteúdo, alguma coisa que você queira ver aqui no canal, também pode deixar nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês.